nós vamos lá, vamos lá por causa do nosso horário segundo reis capítulo 5 diz assim e na mão chefe do exército do rei da síria era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este homem varão valoroso porém leproso e saíram tropas da síria e da terra de israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de namã e disse esta mulher a sua senhora oxalá, disse esta menina a sua senhora oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra então entrou namã e o notificou ao seu senhor dizendo assim assim falou a menina que é da terra de israel então disse o rei da síria vai anda e enviarei uma carta ao rei de israel e foi e tomou na sua mão dez talentos de prata e seis mil ciclos de ouro e dez mudas de vestes e levou a carta ao rei de israel dizendo logo em chegando aqui esta carta saibas que eu te enviei na mamã meu servo para que o restaure a sua lepra e sucedeu que lendo o rei de israel a carta rasgou seus vestidos e disse sou eu deus para matar e vivificar para que esse envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra pelo que deveras notar e peço-vos verde que buscai ocasião contra mim e sucedeu porém que ouvindo eles eu homem de deus que o rei de israel rasgar os seus vestidos mandou dizer ao rei porque rasgaste os seus vestidos deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em israel veio pois na mamã com seus carros e com seu carro e parou a porta com seus cavalos e com seu carro e parou a porta da casa de eliseu então eliseu mandou um mensageiro dizendo vai e lava-te sete vezes no jordão e a tua carne te retornará e ficarás purificado porém na mamã muito se indignou e se foi dizendo eis que eu dizia comigo certamente ele sairá por se há em pé invocará o nome do senhor seu deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso não são porventura abanas e farpar rios de damasco melhores do que todas as águas de israel não me poderia eu lavar neles e ficar purificado e voltou-se foi com grande indignação então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram meu pai se o profeta te disser alguma grande coisa porventura não a farias quanto mais dizendo que ele lava-te e ficarás purificado então desceu e mergulhou no jordão sete vezes conforme a palavra do homem de deus e a sua carne tornou como uma carne do menino e ficou purificado a carga dessa palavra tem estado sobre nós sobre a minha vida por aquilo que deus tem ministrando sobre a nossa vida sobre a minha casa sobre as experiências que temos tido e ela tem sido como que um sensor para esses dias e eu creio que posso de alguma forma colaborar com a igreja porque nós estamos diante de um homem que a bíblia diz dá um currículo fantástico e maravilhoso para esse homem a bíblia diz que ele era o chefe do exército do rei da síria e era o rei da síria era o exército da síria eu estou vendo muita movimentação se a gente pudesse se concentrar e ficar conservar um ambiente um pouco mais concentrado vai ajudar bastante a síria ela era um exército dos dias não era um mais um exército daqueles dias era o exército a síria subjugava a maioria das nações daqueles dias e todo mundo temia o exército do rei da síria e a bíblia diz que esse homem ele era o chefe do exército do rei da síria ele era o general do exército do rei da síria e a bíblia diz que ele era um grande homem diante do seu senhor ele tinha uma reputação invejável ele era o grande homem diante do seu senhor e ainda diz mais e de muito respeito por quê? porque por ele o senhor agora o senhor em letra maiúscula o nosso Deus porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este homem valoroso então o currículo dele era fantástico só que a bíblia diz que ele era porém ele era leproso e e essa e essa realidade desse homem que na verdade ele é um homem que nós embora chefe do exército do rei da síria a bíblia diz que por meio dele o senhor dava livramento e eu posso podemos condicioná-lo ou colocá-lo numa condição de um homem que servia a Deus de certa forma e numa condição bastante aplicável para muitas vezes a maneira com que nós nos encontramos porque ele era o general do exército rei da síria ele era o top de linha ele era aquela pessoa implacável e a bíblia faz questão de mostrar o currículo dele para o lado de fora ele era um homem que todo mundo gostava de estar perto ele era um homem que as pessoas gostavam de acessar ele era um homem que as pessoas se espelhavam ele era uma referência ele era um homem de influência ele era respeitado diante do seu senhor ele era respeitado diante das pessoas ele era valoroso ele era o chefe do exército do rei da síria ele era o general do exército do rei da síria quando Naaman saia com as suas tropas para guerrear Naaman não estava na condição dos outros soldados o exército da síria era o maior que tinha quando aparelhava os cavalos os cavalos e os cavaleiros do exército da síria eles tinham um posicionamento lindo e Naaman quando vinha o exército todos aqueles cavalos enfileirados Naaman não era mais um ali Naaman seu cavalo vinha separado diante de todos os cavalos os cavalos do exército do rei da síria eram lindos com vestimentas lindas mas o cavalo de Naaman era diferente de todos e as vestimentas do cavalo de Naaman eram diferentes de todos todos os soldados traziam dentro de si patentes que determinavam quem era um chefe de fileira quem era um chefe de cinquenta um chefe de cem mas a roupa e a indumentária de Naaman a farda de Naaman era o destaque diferente de todos porque ele era o general ele era o chefe do exército do rei da síria e a bíblia faz questão de dizer que ele tinha uma influência fantástica ele era aquele camarada de muitos muitos seguidores no twitter muitos seguidores no facebook só que quando ele chegava em casa e ele se despia de tudo aquilo que ele fazia tão notável diante das pessoas ele olhava no espelho e ele se deparava com um leproso se deparava com um homem leproso e uma das coisas mais difíceis para a gente como homem e mulher de Deus é experimentar esse tipo de realidade que Naaman experimentava ali às vezes fora de casa com os nossos dons com os nossos talentos com a nossa capacidade de influenciar com as habilidades que temos por aquilo que estudamos por aquilo que conquistamos ou por aquilo que herdamos mesmo por natureza de dons talentos que abençoa pessoas que influencia pessoas que faz com que pessoas gostem de estar perto ou desagiariam estar perto e a gente fantasticamente toca e abençoa muita gente mas quando a gente se despe de tudo aquilo quando chega em casa tira tudo aquilo a gente às vezes olha para o espelho e quando a gente cai na gente mesmo embaixo do chuveiro tomando seu banho sozinho sabendo que depois vai enfrentar sua cama o seu quarto às vezes que sobra já não é um guerreiro já não é uma guerreira é um homem com as suas fragilidades uma mulher com os seus medos com as suas inseguranças com aquilo que machuca os algozes da alma aquilo que já não nos faz tão poderoso aquilo que a gente não publica aquilo que a gente até cuida para que ninguém saiba aquilo às vezes sobra só o leproso dentro da gente com a gente mesmo self e é interessante porque esse homem ele tinha lepra e importa a gente saber na Bíblia Sagrada que lepra ela não está no mesmo campo de uma enfermidade como as outras lepra não está no mesmo campo da enfermidade quem tinha uma enfermidade no coração quem tinha um problema de pressão alta ou quem tinha sei lá problema de coluna seja do que for a lepra ela não ela estava no campo das enfermidades que você impõe as mãos e a pessoa é curada deixa eu lhe mostrar se você abrir rapidamente em Mateus no capítulo 10 eu gostaria de poder mostrar algo rápido para você por favor Mateus 10 quando Jesus envia os seus doze discípulos Mateus capítulo 10 você vai ver que no versículo 1 Jesus chama os seus doze discípulos e Jesus envia eles para uma missão e eu não vou ler tudo eu só vou ler entre tantas orientações que Jesus dá nessa missão que ele envia os doze no versículo 8 Mateus 10 8 vai dizer assim Jesus dizendo aos seus doze curai os enfermos limpai os leprosos ressuscitai os mortos expulsai os demônios de graça recebestes de graça dai o que é que a Bíblia que Jesus dá uma orientação para os seus doze envia eles e diz olha vocês vão curam os enfermos e limpem os leprosos uau se os leprosos fosse tratado só como uma enfermidade como as outras curai os enfermos já deu não precisa falar que tem que limpar o leproso amém porque se curar o enfermo isso significa curar o leproso mas por que que Jesus diz curai os enfermos e limpai os leprosos por que? porque é importante que a gente se atente para a realidade para a sombra das realidades espirituais por que? porque lepra na Bíblia ela não é uma enfermidade física lepra na Bíblia não é uma enfermidade que você impõe as mãos e diz sai em nome de Jesus porque lepra na Bíblia é uma enfermidade espiritual da vida do crente por isso que quando você vai para Torá você vai para Levítico você vai ver que para o leproso havia um ritual cerimonial que acompanhava a cura do leproso todas as enfermidades em punhas mãos eram curadas a lepra não a lepra tinha um cerimonial religioso para a lepra quando alguém tinha lepra ele precisava ser acompanhado pelo sacerdote e não era ele que dizia que estava pronto era o sacerdote que dizia que ele estava limpo por quê? porque lepra na Bíblia não trata de uma enfermidade física você não impõe as mãos e diz sai lepra em nome de Jesus porque lepra é uma enfermidade espiritual lepra é uma enfermidade da vida do crente quando nós olhamos Jesus curando dez leprosos todos conhecem essas passagens amém? ele cura dez leprosos e quando volta um só ele pergunta o que aconteceu? não foram dez os curados por que só voltou um? é claro que Jesus não estava se referindo a lepra de alguém caindo o dedo coisas dessa natureza Jesus estava se referindo a lepra da ingratidão porque ingratidão é uma lepra e ingratidão você não impõe as mãos de sai em nome de Jesus ingratidão não ingratidão carece ser curado quando mergulhamos no Jordão naquilo que Deus nos mergulha para nos tratar para nos sarar e para nos limpar a lepra da ingratidão não sai impondo as mãos são mergulhos no Jordão que o Senhor nos convida a ter e decidimos entrar ou não para que a lepra seja curada e é terrível você viver com alguém que é ingrato porque porque a ingratidão ela reduz a ingratidão diminui a provisão por isso que Jesus quando ele foi multiplicar os pães ele não orou para Deus multiplicar os pães a Bíblia diz que o Senhor deu graças e por si o pão se multiplicou porque aonde a gratidão a multiplicação porque a gratidão ela é a matéria prima da adoração a gratidão é a matéria prima da adoração por isso que quando aquela mulher aquele dia lavou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos e os fariseus estavam ali e disseram e se ele fosse homem de Deus ele saberia de quem se trata sem essa mulher e Jesus dizia eu sei de quem se trata sem essa mulher essa mulher é uma adoradora essa mulher ela teve gratidão pelos seus pecados perdoados agora Jesus diz olha quem muito foi perdoado muito ama agora Jesus não estava dizendo que aquela mulher tinha mais pecado que os fariseus ali não Jesus estava dizendo que quem reconhece o tanto que foi perdoado tem gratidão e ama porque a gratidão é a matéria-prima da adoração por sua vez a ingratidão é a matéria-prima da murmuração e quando a gente é ingrato a gente murmura e quando murmura reduz por isso que às vezes reclamamos da casa reclamamos do carro reclamamos do salário reclamamos da igreja reclamamos do pastor e essas coisas na medida que murmuramos reclamamos o que era para ficar bom fica pior reduz porque aonde a ingratidão a adoração é tirada e aonde não tem adoração Jesus não multiplica agora isso não é uma coisa que você impõe as mãos e tira isso é uma coisa que só os mergulhos no Rio Jordão pode curar pode sarar e é interessante porque Naamã ele era um cara valoroso poderoso quando estava do lado de fora da sua casa era fantástico quando estava do lado da sua casa era maravilhoso as pessoas admiravam Naamã pregando as pessoas admiravam Naamã trabalhando as pessoas admiravam Naamã aconselhando as pessoas admiravam Naamã tocando cantando fazendo coisas fora ou dentro da igreja e Naamã era fantástico a Bíblia dá relatos poderosos e quando ele chegava em casa que ele se despia de tudo aquilo que lhe fazia fantástico do lado de fora a esposa lhe sobrava dormir com leprosa coisa difícil isso pra gente porque as vezes a gente fora a gente é fantástico mas em casa pros da casa sobra o leproso pros da casa sobra a leprosa é uma coisa que o Senhor foi atrás de Naamã só que Deus não tinha como alcançar Naamã porque no lugar que ele estava não fica não precisa ser muito ter discernimento bíblico pra entender que a lepra de Naamã era o orgulho e o orgulho talvez é aquilo que a gente tem de pior porque o orgulho trabalha com a razão o orgulho trabalha com o direito o orgulho trabalha com o endurecimento então Deus não tinha como acessar Naamã mas Deus foi atrás de Naamã Deus foi atrás dele e um dia é claro que isso não está escrito na Bíblia a gente inventa algumas coisas pra ver se melhora parece assim que Deus não foi bom o suficiente pra escrever daí a gente precisa ajudar Deus e a gente inventa coisas que não está mas um dia antes de sair de casa que ele avançou contra uma parte de Israel a esposa diz pra ele olha sabe eu estou cansado de Naamã precisava de alguém pra me ajudar aqui na louça na limpeza da casa Naamã diz fica tranquilo eu vou dar um jeito aí Naamã avança contra o exército de Israel ele olha uma menina ele diz poxa essa menina aí acho que vai dar uma boa funcionária doméstica e ele pega ela e traz pra casa como escrava na cabeça de Naamã ele estava trazendo uma menina israelita escrava pra ajudar sua esposa não sabia ele que ele estava pegando na mão da cura que Deus estava trazendo eu vou levar eu vou curar você seu orgulhoso eu vou achar um jeito de entrar na tua casa Naamã porque Deus tem uma isca pra cada egoísta Deus é tremendo e aquela menina olhou e aquela menina conhecia a fama de Naamã ela era uma israelita os sírios subjugavam Israel e ela de certa forma entre tantos que foram escravos ela se considerou uma privilegiada eu vou trabalhar na casa de Naamã eu vou trabalhar pertinho do chefe do exército do rei da Síria o homem valoroso o homem respeitoso e dentro de casa então quando aquele homem vem e tira toda aquela indumentária que lhe fazia poderoso diante das pessoas ela olhou disse não acredito ela é leproso porque os que estão perto vem a lepra os que estão perto vem a lepra de quem está perto a gente não engana porque é bom irmãos quando eu saio pra pregar por aí é interessante às vezes as pessoas tratam a gente como uma celebridade mas quando chega em casa pra Sara pra Luciana pra Belzinha quando estava sobra o leproso e isso é horrível e isso é terrível por isso que eu tenho as vezes tem experiências na vida que parece que a gente até enjoa de contar mas elas são tão fortes são tão fortes que marca a vida da gente e eu vivi uma experiência do qual nasceu essa palavra do qual nasceu essa palavra aqui só que naqueles dias nasceu não preguei não falei sobre isso mas nesse tempo então o Senhor tem mexido no meu espírito sobre isso alguns anos atrás eu tinha um problema de uma dificuldade volta e meia eu entrava numa tristeza uma depressão uma coisa sei lá o que que era eu sei que caiu o disjuntor eu ficava ruim mas quando saia na rua ainda funcionava se precisava pregar eu pregava se precisava sorrir abraçar eu sorria abraçava mas quando eu pisava o pé dentro de casa e isso ficava durava um dois às vezes três dias mas desta feita já tinha durado uma semana e a Luciana não aguentou e a minha mulher é difícil me afrontar se me confrontar é difícil então quando ela confronta ela ela não dá escape ela desarma 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 clacte parece assim que está sabe aquela pessoa que vai aquele quiropata que é quiropata né você que é isso vai botar o pescoço com os colos em algum lugar deixa a mão ali deixa a mão ali clacte é assim que a Lu faz e ela disse amor será que você não pode dar um sorriso para a gente um sorriso para as meninas um abraço um elogio não já está uma semana você chega em casa se instala parece um velório a casa se transforma num nicrotério por tua causa eu disse Luciana eu não consigo hoje dar uma carga nem para mim e você quer que eu dou para você aí ela disse eu queria sim que você desse e como um bom manipulador e argumentador eu disse ó meu amor você está você está errada e você está sendo injusta comigo houve um tempo da minha vida que eu conseguia convencer a Luciana que todos os meus problemas e todos os meus erros ele existiu por causa dos problemas e dos erros dela porque lepra é uma coisa horrível e ela disse não eu falei assim você não tem condições nem para isso nem para mim como é que você quer que eu dou para você isso é uma injustiça da sua parte e ela aí ela engrossou a voz ela falou alto ela disse não você pode dar sim eu disse como que eu posso ela disse por aquilo que você prega se você escutar os seus DVDs você pode me dar porque você isso é egoísmo seu como você não está bem todo mundo tem que ficar mal ouve o teu DVD faz o que você prega se você não consegue dar para você por amor dê para suas filhas por amor me dê um pouco porque isso é o amor sai do seu egoísmo e aquele dia eu chorei muito porque pegou no meu espírito eu fui para dentro do quarto e eu chorei muito e aquele dia eu fiz uma escolha uma decisão e a Sara está aqui e a Bel a Lulu está aqui e ela sabe e a Isabel está me ouvindo e elas sabem esse dia ficou um corte um antes e um depois na minha casa a partir desse dia eu decidi que a minha casa ia ter a minha melhor versão mesmo se eu ficasse ruim mesmo se eu caí o disjuntor se sovasse carga só para sorrir só uma hora é só uma hora eu sorri dentro de casa porque é impressionante como a gente sai de casa a gente atura desaforo no trânsito a gente atura desaforo de cliente a gente atura desaforo de patrão a gente atura desaforo de crente de pastor de líder professor e quando a gente chega em casa aquelas pessoas que vão ficar conosco até o resto da vida com dinheiro sem dinheiro com saúde sem saúde tem da gente o pior sobra a nossa lepra ali e eu disse não Deus a partir de hoje a Lulu a Sara a Bel e quem estiver perto de mim vai ter a minha melhor versão e naqueles dias eu descobri uma verdade dura isso é frase que eu peguei fora não são verdades duras naqueles dias eu descobri que como um pregador a gente pode pregar muito bem uma coisa que a gente vive muito mal ele disse eu não quero isso e na Amã estava nessa condição porque que a gente é tão bom de dar coisas boas para fora mas porque que para dentro de casa às vezes só sobra lepra sobra o nosso estresse sobra a nossa intolerância sobra a nossa raiva só que lepra não é uma coisa que o Senhor quer nos punir lepra é uma coisa que o Senhor quer nos sarar agora isso não sai com a imposição de mãos isso também não sai com uma decisão que a partir de segunda-feira igual dieta que começa na segunda e acaba no primeiro aniversário sabe não isso é uma coisa mas aqui se eu digo Deus eu quero ser curado o Senhor disse ok eu vou te levar às circunstâncias que você vai se envergonhar seu orgulho sua lepra vai ser exposta só que se você escolher mergulhar no Jordão cada mergulho que você der cada vez que você escolher aprender ao invés de se ofender cada vez que você escolher ser livre ao invés de ter razão cada vez que você escolher se melhorar ao invés de querer melhorar o outro cada vez que você entender o caráter da ceia de se examinar a si mesmo não querer examinar o outro cada vez que você entrar nesses mergulhos no Jordão você vai sair mais puro você vai sair mais limpo sua casa vai desfrutar de coisas tremendas os de fora vão desfrutar muito mas os de dentro também é interessante porque Deus sabe eu acho que se eu fosse Deus eu ia dizer quando eu visse na Amanda daquele jeito em casa sabe numa coisa eu vou começar a fazer ele perder as guerras dele vou fazer o cavalo pisar num buraco para ele cair cabeça no chão não Deus não diminuiu as conquistas que Naamã tinha do lado de fora Deus trabalhou para que Naamã fosse dentro de casa tão fantástico quanto ele era fora porque o Senhor não quer nos arrebentar o Senhor quer nos sorar o Senhor quer nos curar e nós estamos vivendo um dia muito propício para jogar no Jordão porque motivo para reclamar apontar e murmurar não falta seja em todos os sentidos talvez chegou a hora da gente se jogar no Jordão se despide se Deus vem sará minha lé para o Senhor porque eu quero ser resolvida dentro de casa a partir dos meus primeiro debaixo do meu teto depois aqueles com quem eu trabalho e com quem eu congrego e tem os relacionamentos mais próximos porque a verdadeira espiritualidade se traduz numa saudável humanidade e a prova aos testes o termômetro sempre vai ser os nossos relacionamentos mais próximos porque porque como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não amo o irmão que eu vejo e isso é um termômetro e na Amã foi muito interessante porque na Amã quando soube a notícia que ele podia ser curado ele foi até o rei da Síria ele disse para o rei olha uma menina de Israel falou que eu posso ser sarado da minha lepra porque o rei sabia porque quem anda perto sabe e o rei mandou uma carta de rei para rei ele não mandou uma carta para Eliseu ele mandou uma carta para o rei da Síria escreveu olha está indo meu general do meu exército quando ele chega aí Sara cura a lepra dele sabe de uma coisa quando ele chega no rei o rei fica apavorado o rei disse meu Deus esse cara quer arrumar confusão comigo porque sou eu Deus para sarar para tirar a vida e para colocar a vida aí na Amã manda uma carta para o rei fica tranquilo fica tranquilo porque esse tipo de coisa não está na mão do governo não está na mão do judiciário nem do moro e nem de quem quer que seja isso só está na mão da igreja quem tem a cura para a lepra quem tem a restauração para o interior das pessoas isso só é igreja traz ele aqui e ele vai saber que existe profeta em Israel e agora o rei disse olha vou te passar o endereço aqui Eliseu Samaria o homem de Deus e lá vai agora na Amã vai na Amã vai com todos os seus carros cavalos a comitiva de Na Amã Itamaraty para Itamaraty ouro pratas roupas e Na Amã está indo e Na Amã está esperando do outro lado um tapete vermelho cavaleiros uma banda tocando o hino nacional da Síria e quando ele chega na casa de Na Amã não tem ninguém esperando ele aí Eliseu manda um menino de recado dizer assim olha para você se jogar sete vezes no Rio Jordão mas isso não coube no patamar de quem o chefe do rei da Síria achava que era não coube a Bíblia diz que ele ficou muito indignado ele ficou tão indignado está escrito assim e disse Na Amã consigo mesmo porque o orgulho chega uma hora que a pessoa não fala com mais ninguém só conversa com ela é ela faz uma conferência com ela mesmo é ela que decide quando ela está certa e quando ela está errada ninguém pode falar nada e isso é um problema porque isso é lepra isso é uma lepra e ele foi indignado porque ele chegou lá vem um menino de recado dizer para ele você precisa mergulhar no Rio Jordão é terrível porque ele não aceitou porque ele decidia até como que Deus ia resolver o problema dele ele decidia até como que Deus ia curar ele e foi um problema sério a indignação de Na Amã aconteceu porque porque Na Amã se dirigiu a Eliseu como chefe do exército rei da Síria só que Eliseu estava esperando o leproso e isso é complicado porque as vezes eu quero falar com Deus como pastor do Mevan ou pregador ou todos os cursos de teologia que eu tenho eu já tenho 30 anos de crente e Deus quer sarau leproso ele não quer saber de nada disso porque todas aquelas coisas que faziam de Na Amã muito forte foi Deus que deu a Bíblia diz que através de Na Amã o Senhor dava vitória irmão era o Senhor tudo que acontece do lado de fora as minhas conquistas é o Senhor que dá isso não traduz o meu interior o que traduz o meu interior é como as pessoas que estão em minha volta desfruto desse cara que mora aqui dentro e isso não é impondo as mãos que sai isso são aceites aos mergulhos do Jordão eu já falei aqui algumas vezes muitos conhecem a minha história aqui principalmente porque a gente acaba volta e meia pontuando isso mas eu em 1994 eu me converti em 1997 eu era o segundo de uma igreja muito abençoada e eu eu fui integrado na obra de Deus o que aconteceu é que um ano depois eu fui desintegrado da mesma forma que eu fui integrado eu fui desintegrado e quando eu me converti eu sou mais moço e sete irmãos eu ia para a casa da minha família eu me converti em 1994 em 1997 que eu fui integrado então eu já tinha três anos que eu vivia dizendo para eles que eles estavam no inferno e que eu estava salvo e eu dizia muito que o dinheiro deles era amaldiçoado todos eles tinham mais dinheiro que eu eu era o que menos tinha da família e no meu orgulho espiritual religioso eu tinha menos dinheiro mas o meu dinheiro era santo vocês têm dinheiro mas é amaldiçoado porque vocês não pagam o dízimo e eu pago o dízimo por isso o meu dinheiro é santo e um ano depois do jeito que eu fui integrado eu fui desintegrado sem aviso sem saber eu fui no mês seguinte eu não tinha salário da igreja no mês seguinte nem igreja eu não tinha porque todo mundo resolveu que não podia me cumprimentar e era terrível porque os irmãos que eu beijava abraçava agora encontrava comigo no mercado e não podiam nem tocar em mim porque eu ia ficar imundo também e aí eu passei uma situação financeira horrível eu precisei por seis meses ser sustentado até que eu consegui me realinhar mas eu fui sustentado sabe de que forma com o dinheiro amaldiçoado da minha família e Deus sabe como faz a gente mergulhar no Jordão eu lembro posso fechar os olhos e me ver pregando com o microfone na mão que quem tem depressão é porque nunca teve um encontro com Jesus quem tem depressão é porque nunca meu irmão e depois você se vê numa casa em depressão no fundo de uma cama que não podia nem falar e ver a minha esposa tinha que levantar a boca assim pra colocar um copo de vitamina e eu dizia não conta pra ninguém não deixa ninguém saber porque por causa que eu era um pregador do evangelho e as pessoas conheciam na mão em cima do cavalo e não podiam ver a minha lepra mas o Senhor disse mergulha no Jordão meu filho vai mergulha você vai ser um pregador você vai continuar sendo um pregador eu não quero borrar você lá fora eu quero limpar você aqui dentro aleluia porque os da casa ficam sempre com o pior então o Senhor permite coisas que eu escolho se eu endureço mais o Senhor eu amadureço mais e são mergulhos no Jordão e naqueles dias que o Jordão está ali presente você tem tantos motivos pra culpar tanta gente por aquela situação que você está vivendo e Deus tentando dizer não é ninguém até esse que realmente fez o que não devia fazer essa aí é a menina de Israel que eu levei pra mergulhar você no Jordão aceita sou eu querendo a sua cura por favor entenda porque coisa triste é às vezes a gente se vê no quarto eu estou falando por mim coisa triste pra mim irmãos às vezes me vê no quarto gemendo pedindo a Deus misericórdia e compaixão por coisas que eu mesmo já neguei nos outros que eu mesmo já apontei pros outros mas o Senhor nos quer sorar nós vamos precisar aprender a viver e nos amar e nos quebrantar e não é fácil cara não é fácil não é fácil porque em casa tua lepra aparece mas vou dizer também pra você quando a lepra de alguém aparece denuncia a lepra do outro porque amar o chefe do exército rei da Síria abraçar é muito bom mas amar beijar e abraçar o leproso é difícil porque a gente não quer ser imundo também porque a lei diz que se tocar no leproso por isso que eu acho fantástico que Jesus fez com Jairo Jairo estava com uma filha doente quase morrendo dentro de casa e a Bíblia diz que ele era o chefe da sinagoga eu gosto desses detalhes porque a Bíblia outra tradução diz ele era o maioral o principal da sinagoga e ele estava com morte dentro de casa e Jesus alguém disse olha se você procurar esse Jesus que aqui na sinagoga você detona ele pode curar a sua filha e Jairo ficou naquela ficou a minha reputação ficou o meu cargo de chefe da sinagoga ou trago cura para a minha casa porque na sinagoga ele era o maioral mas em casa tinha morte às vezes a gente na sinagoga é fantástico mas em casa tem morte coisas estão morrendo ali aí ele disse então eu vou lá falar com Jesus só que pode pegar que no outro dia você não vai ter esse know-how de chefe da sinagoga porque vai pegar para o teu lado porque quem vai até Jesus se complica depois e ele foi aí Jesus disse para Jairo assim Jairo eu vou lá na tua casa Jairo eu vou orar e Jairo vendo as pessoas tocar em Jesus e ser curado ele pensou meu Deus as pessoas tocam nele já são curadas e quanto mais que ele vai impor as mãos sobre a minha filha lá dentro da minha casa então a cura é certa e no meio do caminho vem uma mulher com fluxo de sangue 12 anos toca Jesus opa alguém me tocou mestre todo mundo está te tocando não mas tocou uma pessoa que eu quero que Jairo saiba que ela me tocou o que aconteceu ela disse eu estou 12 anos com fluxo de sangue morrágico e eu toquei e eu senti a cura na hora então vai você está curada vamos Jairo vamos continuar vamos lá na tua casa aí Jairo olhou e disse meu Deus não pode porque estou a vida toda ensinando na sinagoga que quem está com fluxo menstrual está imundo e se alguém tocar quem está com fluxo menstrual também fica imundo agora vai um imundo curar minha filha na minha casa não, não pode que difícil na verdade o que Jesus estava tentando fazer era curar Jairo da sinagoga libertar Jairo dos preceitos da sinagoga e conhecer que Jesus quer curar a sua casa porque às vezes a gente é bom na sinagoga mas tem coisas morrendo dentro de casa filhos, filha casamento às vezes dentro da casa precisa de cura e o Senhor está dizendo Jairo você pode ser o maioral da sinagoga não quero atrapalhar a sua vida com a sinagoga mas eu quero trazer cura e vida para dentro da sua casa e ele chama esse homem chamado Naman porque a a a lepra irmão se a gente entender a lei da lepra capítulo 13 de Levítico vai falar sobre os tipos de lepra e a lepra precisava de uma prestação de conta o sacerdote ia lá e disse olha já melhorou o cara não se cura sozinho o cara não é ele que diz que já está bom que está limpo sabe depende do outro e precisa do outro mas a lepra pela lepra na Bíblia capítulo 13 de Levíticos versículo 46 vai falar de como o leproso tinha que viver por causa da sua lepra como é um versículo só eu vou ler como é um versículo só eu vou ler Levítico está bem na Bíblia capítulo 13 eu vou ler se você só deixa aí se você não achou diz assim todos os dias 13 e 46 todos os dias em que a praga ou a lepra estiver nele será imundo imundo está habitará só a sua habitação será fora do arraial uau a condição do leproso é enquanto a praga estiver nele ele vai viver só ele habitará fora do arraial por quê? porque o orgulho irmãos o orgulho faz a gente viver só ainda que possa estar rodeado de gente por quê? porque a lepra a enfermidade da lepra mesmo quando a gente pensa em lepra a gente pensa em dedo caindo pele caindo não o cerne da doença da lepra é que aonde tem lepra o leproso ele não sente se a pessoa está com lepra na mão pode colocar uma faca pode enfiar uma faca um ferro quente ele não sente porque orgulho é uma lepra que tira a sensibilidade do toque a sensibilidade do relacionamento a pessoa não tem sensibilidade nos seus relacionamentos mais próximos por isso que é importante entender que a Bíblia o que a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só não está dizendo que não é bom que a pessoa não case ou que não é bom estar solteiro não é que o homem a mulher foi feita para relacionamentos tem solteiro que não está só tem casado que está só quantos podem compreender o que estamos falando porque a lepra por isso que tem uma lei espiritual na Bíblia eu não queria mais abrir a Bíblia não se você prometer que não olhar no relógio eu abro a Bíblia bem rapidinho que está em Coríntios tem uma passagem em Coríntios muito forte 1 Coríntios se você abrir capítulo 7 1 Coríntios 7 e tem na Bíblia antes de 2 Coríntios sei que você for bem rápido eu acho que é 7 1 Coríntios 7 versículo mas eu estou em Romanos aí não vai né vai ajudar nunca assim 7 1 Coríntios versículo 3 diz assim o marido pague a mulher o que lhe é devido da mesma sorte a mulher paga o marido o que lhe é devido a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem o marido e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo mas tem a mulher não vos defraudeis um ao outro se não por consentimento mútuo para algum tempo para vos aplicar a oração depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência queria que você apagasse a ideia do sexo e entrasse num princípio espiritual a Bíblia diz que o marido ele não pode negar o seu corpo à esposa a esposa não pode negar o seu corpo ao marido se eles quiserem entrar num propósito de jejum e oração e se abster de qualquer prazer que o corpo pode ter de alimento de outras coisas inclusive sexual ok mas só por algum tempo de comum acordo depois volte-se a se entregar um ao outro para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência porque o Satanás ele entra na incontinência agora nós estamos falando de sexo mas de você não vos defraudeis um ao outro outra tradução vai dizer não vos priveis um ao outro não priva o outro de ter acesso a você ao toque ao carinho ao relacionamento não prive porque senão Satanás vem na incontinência e o que que é incontinência é melhor nós aprender ou pensar sobre o que é continência porque continência todos nós sabemos porque ela é muito usada para expressar quando dois oficiais se encontram quando um oficial encontra outro oficial ele bate a continência e é incrível porque se o cara passa por dez oficial dez vezes ele bate às vezes tem uma situação de estar dois oficial está ali o o tenente e o subtenente aí o tenente chama o subtenente dá uma chegada aqui na minha sala aí ele chega ok aí ele pega o papel conversa faz isso aqui quando vai sair bate continência de novo volta chega lá arruma olha aqui vê se ficou bom mas antes bate continência é ou não está faltando isso aqui ok então bate continência e sai eu digo meu Deus o que é isso isso é continência cada vez que eles se chegam se vêm eles batem continência e essa continência mostra uma reverência de quem eu sou de quem ele é e quem os dois são tanto na hierarquia quanto no relacionamento e isso é continência é disso que a Bíblia está falando um homem um pai uma mãe chega em casa o marido chegou em casa bate continência beija a esposa vai sair de casa bate continência beija a esposa a filha a filha vai sair de casa o filho vai sair para estudar beija o pai beija a mãe bate continência chegou do serviço beija o pai beija a mãe bate continência e isso faz com que o diabo não entre nessa incontinência e a relação vai ficando toda apurada sarada porque porque o orgulho não aguenta isso orgulho não aguenta e lá em casa nós aplicamos essa lei aplicamos quando está tudo bom quando a gente está de bem é maravilhoso aplicar essa lei é fácil irmão agora quando a Luciana dá umas erradas quando a Sara me irrita ou quando eu daqui para lá faço a mesma coisa agora eu tenho que sair de casa ai eu queria sair sem dar beijo sem falar nada para ela saber que ela errou para ela entender e ficar bem desajustada ficar desconfortada é a minha maneira de vingar ou de mas o senhor diz assim você quer viver na carne ou no espírito você quer que o diabo entre nessa incontinência por causa do teu orgulho cara por causa das tuas exigências porque tudo tem que acontecer do teu jeito do teu modo não Deus mas ela está errada ela está errada eu estou abrindo o Jordão para você se quebranta saiba voltar mesmo quando você está certo escolha e mergulhar porque você vai ser sarado se sarado do seu orgulho da sua prepotência beija aprenda a se relacionar aprenda a administrar conflitos não fuja disso porque esse é o Jordão que te sara bater continência pastor Clava quando está tudo de bem é fácil agora pastor Clava bater continência para você cara é fácil mas você lembra os três anos atrás nós dois não nos suportávamos a gente quando o Clava vinha por aqui eu vinha por lá e quando eu vinha por lá eu vinha por aqui era difícil mas um dia esse ignorante aqui e esse ignorante ali decidiram que o diabo não ia entrar mais na continência na incontinência então a gente decidiu começar a se render um ao outro hoje nós somos amigos hoje a nossa casa é amigo hoje nós somos amigos a nossa casa é amigo pastor Juscelio nos Estados Unidos foi uns meses atrás mandei uma mensagem para ele Juca eu pensei que nunca ia dizer isso para você mas eu estou com uma saudade de você lembra disso e a gente tem trocado figurinhas através do Whatsapp e Deus começou a solidificar uma amizade e a gente segura a mesma espada pela família pelas crianças pela espada do Senhor e eu queria publicamente mergulhar no Jordão aqui diante de vocês eu queria te pedir na frente da igreja queria te pedir perdão por toda palavra que falei contra você você é um homem de Deus você é um homem de Deus durante anos eu e a Julie nós olhamos para tua casa como modelo e Satanás conseguiu trazer para nós uma incontinência mas você é um general Ezequiel vem cá cara nós dois vamos aproveitar isso irmãos quem trabalha nos projetos quem trabalha nos projetos social tem dificuldade de entender pastor de congregação e pastor de congregação tem dificuldade de entender porque assim ó esse Ezequiel você o Ezequiel ele tem um projeto lá no Matador irmãos quando ele vê a necessidade daquelas crianças lá no Matador a necessidade daquelas famílias lá no Matador e ele entra e ele entra aqui e me vê anunciando noite da pizza para casais a 60 reais venha noite tropical traga uma cadeira de praia ele disse não esse cara esse pessoal está tudo desviado não é possível cara se eu soubesse que eu vivo lá então é difícil para ele entender isso aqui como era difícil para mim entender ele lá quantas dificuldades nós tivemos hoje a gente olha no olho um do outro cara sabe de uma coisa eu não mudei nada e ele não mudou nada simplesmente a gente decidiu que o diabo não vai entrar na incontinência vai entrar na incontinência esse cara faz um trabalho lindo ele tem uma casa linda e irmãos hoje assim sábado de manhã no café com pastores eu tive uma conversa com ele tão gostosa e cara como é bom viver isso só que hoje é fácil bater continência para você não é fácil cara mas teve dias que foi difícil só que cara ou a gente se mergulha no Jordão ou a gente se rende a gente escolhe se a nossa você escolhe se você aprende ou se você se ofende se fica madura ou se fica mais dura é uma escolha cara obrigado meu irmão quero dizer que eu te amo admiro o seu trabalho agora irmãos eu estou citando exemplos aqui de coisas que eu já resolvi mas tem coisa que hoje ainda tenho vergonha eu não posso mostrar eu estou escondendo tem coisa que eu estou escondendo ainda tem coisa que eu estou dizendo não Deus tem rios lá assim porque que eu tenho que mergulhar nesse rio aqui e sabe de uma coisa a Bíblia diz que ele ficou indignado ele foi embora isso é o que eu acho tão lindo tinha um ali que disse oh meu senhor se fosse uma coisa tão difícil que o homem de Deus tivesse pedido ele só pediu para o seu mergulhar a não cura o senhor já tem vai ficar só no seu orgulho não porque eu sou chefe do exército quem esse cara pensa que eu sou calma mergulha pelo amor de Deus ele te pediu uma coisa tão simples sabe irmãos eu e o clava a gente praticamente não se falava mais e nem sabia porque estava só sustentado no orgulho porque a causa mesmo não tinha mais o diabo entrou na incontinência e as vezes eu penso sabe aquela pessoa que você está pensando as vezes irmãos a gente não vai na aniversário a gente não vai na casa do pai da mãe da sogra por causa de um cunhado que há 15 anos atrás um dia fez ou falou uma coisa que não devia as vezes porque uma avó ou vô com cabeça de vó e de vô entrou quis atrapalhar e hoje as vezes o pai e a mãe resistem o vô a avó tem acesso a neta ou o neto porque isso é tão difícil será que fosse uma coisa tão difícil manda um manda um whatsapp dando um bom dia aparece no dia do aniversário leva um presente sei lá porque o senhor quer nos fazer tão fantástico dentro de casa como a gente é fora eu não quero mais viver eu não quero ser bom fora eu preciso prestar aqui dentro eu preciso prestar aqui dentro porque aqui aqui a minha letra aparece quando eu saio para pregar aí fora cara aí é o Naman ali é fácil ali é Naman lá é o chefe do exército do rei da Síria aqui é o leproso sabe irmãos porque eu estou falando isso porque a ceia eu acho que não tem um mergulho no Jordão mal que a ceia porque a ceia ela tem uma lei é uma regra que existe para a ceia irmãos é cada um examine-se a si mesmo mas está o fulano está ceando eles não são amasiados de que examine você você não examine o outro não porque não vamos passar do que a Bíblia diz a Bíblia diz cada um examine-se a si mesmo não vou examinar o outro que alguém me perguntou você é lá no Mevan na ceia do Mevan quem é que pode cear eu digo meu irmão se a ceia fosse do Mevan eu dizia mas lá a ceia é do Senhor irmão a ceia do Senhor ninguém diz quem ceia ou quem não ceia porque a ceia é a ceia do Senhor irmão quem quem proíbe ou aceita a entrada irmão quem pode ter acesso a mesa só quem é convidado isso aí deixa para a maçonaria a igreja não é a mesa do Senhor essa mesa aqui irmãos não é a mesa dos aprovados essa mesa aqui é a mesa dos perdoados essa mesa aqui quando eu chego nesse pão e nesse sangue eu preciso me lembrar o meu orgulho é terrível isso lembrar que esse sangue esse pão que me perdoa perdoa a pessoa que eu menos que eu menos suporto na vida perdoa igual bom, sabe de uma coisa tudo que eu falar a favor do Edir Macedo naquele dia no tribunal de Cristo não vai ajudar o Edir Macedo em nada tudo que eu falar de contra o Edir Macedo naquele dia no tribunal de Cristo quando o Edir Macedo passar lá não vai atrapalhar ele em nada também não vai pesar contra ele que eu falei de mal e não vai pesar a favor dele que eu falei de bem agora quando eu passar o que eu falei dele aí vai pesar tudo que eu falo contra alguém naquele dia por mais que seja a verdade pura não vai pesar contra ele no tribunal de Cristo mas quando eu passar o que eu falei aí vai pesar por isso que a ceia entre tantas coisas que ela nos oferece ela põe todo mundo no mesmo lugar põe todo mundo no mesmo lugar eu entendo assim sabe como é que eu entendo pastor Júnior quando a Bíblia disse assim examine-se cada um a si mesmo eu acho que a gente tem que examinar-se tanto, tanto, tanto até entender que não é digno agora você ceia já entendeu que não é digno então ceia porque quem não ceia hoje porque se acha indigno amanhã quando ceia porque se acha digno lepra não sai com imposição de mãos lepra são os mergulhos do Jordão quando eu quero me levantar exigindo os meus direitos argumentando as minhas razões o Senhor diz não mergulha meu filho por favor mergulha saia limpo saia sarado a sua casa precisa de você curado Juscelio a sua casa precisa de você curado estamos no processo ainda faltam alguns mergulhos faltam muitos mergulhos o que me anima é olhar para trás e saber que alguns mergulhos já aconteceram então nessa noite é uma noite de mergulhos não se trata só da ceia e as pessoas que estão aqui mas entrarmos nesse lugar não vou entrar no mérito da questão biblicamente o que representa o Jordão mas uma coisa eu sei irmãos porque não dá tempo de a gente falar sobre isso mas quem mergulhou no Jordão para ser salvo mergulhou uma vez o João Batista mergulhava uma vez só mas quem mergulhou para ser purificado da sua leva aí precisou mergulhar sete e sete na Bíblia você sabe que não é um, dois, três, cinco, sete não sete é um processo é um número de Deus o tempo de Deus quantos aqui tem sido convidados o Jordão está ali mas o nosso orgulho a gente resiste irmãos a gente fala coisas por um bom tempo publicamente e depois quando você vê que aquilo tem que voltar atrás é tão difícil é tão difícil mas o Jordão está aí vamos cear vamos mergulhar vamos só orar um pouquinho ao menos pastor não olha para o relógio não por favor por favor cadê o Lu fique de pé um pouquinho vamos entregar enquanto isso o pastor é Horácio já vai organizando os irmãos só aqui na frente enquanto nós cantamos não é fácil hein André não é fácil os mergulhos não são fáceis mas necessário oh Espírito Santo de Deus Espírito de Deus oh Espírito quantos podem entregar o seu coração cada um com o seu mergulho cada um sabe a sua lepra cada um sabe mas a lepra precisava apresentar seu sacerdote então se apresenta o sumo sacerdote coloca o teu coração diante do Senhor e vamos ministrar enquanto o pastor orar se organiza oh meu Deus pastor orar se você quiser não tem problema de servir em pé não tem que sentar né mas vamos ministrar pelo menos colocar o nosso coração um minutinho ao Senhor vamos ministrar quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio então subirei como na mão curado eu abro mão de tudo o que sou só pra servir e te ao meu Senhor eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar Senhor Senhor quebra o meu orgulho eu quero descer e mergulhar e mergulhar nas águas do teu amor me purifica eu quero ser lindo como na mão o teu poder enquanto os irmãos continuam ministrando por causa do horário a gente vai precisar sentar porque senão dificulta mas não pare a tua adoração não pare o teu cântico não pare a tua oração e o meu orgulho você com o meu e se misturar como as águas então subirei como na mão curado eu abro mão de tudo o que sou só pra servir eu abro mão eu abro mão de tudo o que sou só pra te adorar Senhor 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 pelo meu orgulho eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor me purifica eu quero ser lindo eu quero ser lindo eu quero ser lindo eu quero ser lindo e mergulhar nas águas do meu amor que purifica eu quero ser lindo eu quero ser lindo eu quero ser lindo quebra o meu orgulho quebra o meu orgulho eu quero descer e mergulhar nas águas do meu amor me purifica me purifica eu quero ser lindo eu quero ser lindo como na mão no seu poder essa esse episódio tem três pessoas que são os protagonistas disso não precisa falar de Eliseu porque Eliseu representa o próprio Deus curando na mão mas tem mais duas pessoas que são chaves uma que diz assim pro leproso quando o leproso foi se queixar quando o leproso foi explicar pra ele o quanto que ele tinha sido desonrado o quanto que ele tinha sido injustiçado aquela pessoa calma não leva isso em conta continua no processo é tão tremendo quando pessoas que recebem a queixa eles não calma tranquilo vamos pra frente isso vai vai dar certo uma hora as coisas mudam e aquela menina aquela menina quando viu que aquele chefe do exército do rei da Síria na verdade ele era um leproso ela não saiu contando pra todo mundo sabe esses caras que essa pessoa que vocês admiro tanto é leproso não ela buscou a cura do leproso ela não saiu pra falar pros outros que ele era leproso ela saiu pra buscar a cura sabe que as vezes passam pessoas na vida da gente que foram fantasticamente um general do exército mas daqui a pouco você acaba vendo a lepra também não denuncia a lepra busque a cura busque um caminho pra ele ser curado porque esse tipo de comportamento nos leva a lugares aonde os namãs vão sendo os farados eu não sei quem é que tá a ceia vai ficar conosco mesmo clava nem que seja pra ficar em pé aqui com a gente passou Júnior passou Jefferson por favor vem cá nem que seja só pra estar aqui vamos cear ó Senhor todos já pegaram passou Jefferson se eu pegar naquele pão você já sabe ninguém vai querer comer então você pega lá pega ali eu ia pegar pra você saber se você me ama mesmo eu ia pegar e dar pra você irmãos a ceia no meio evangélico ela é muito mais católica do que nós pensamos eu sei eu fui católico mas uma das coisas que o Senhor vai restaurar no nosso meio é o fundamento da ceia nós não conhecemos o poder e o propósito da ceia nós temos uma herança católica muito forte nós precisamos nos desvencilhar dela mas uma das coisas que nos ensinaram é que comer indignamente é se você come tendo pecado eu não quero dizer e fazer uma apologia ao pecado mas não é o texto não diz isso o texto diz assim nisso sobre a ceia eu não vos louvo porque eu tenho ouvido falar que na hora da mesa alguns irmãos chegam na frente e comem e enchem a barriga se pampuceio de tudo e alguns que chegam por último não tem nada para comer depois só que vocês não entenderam sabe quem come a ceia indignamente come e bebe para sua própria condenação Paulo não estava falando de quem tinha pecado e quem não tinha pecado mas de quem não tinha noção sobre o repartir do pão comer a ceia indignamente irmão é que se a minha dispensa está cheia e na tua mesa não tem pão então eu estou comendo a ceia indignamente é disso que Paulo está falando Paulo está falando quem tem pecado Paulo está falando que eu preciso entender o corpo e discernir o corpo de Cristo a ceia nos coloca no mesmo lugar merecedores do mesmo perdão e anteriormente merecedores da mesma condenação e a hora de eu cear quando eu olhar para o meu irmão eu não tenho que olhar se ele tem ou não pecado eu tenho que olhar se ele tem ou não pão na casa dele é isso que a ceia está falando e nós vamos entrar nesse lugar juntos claro com quebrantamento no Jordão você ora amém vamos orar então consagrar o pão vamos ficar de pé a Bíblia diz que na noite que ele foi traído ele não partiu o pão e nós vamos fazer isso em memória dele amém a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados a Bíblia diz que Jesus sendo Deus tomou a forma de homem morreu padeceu sofreu em nosso lugar pelas nossas enfermidades e nós fazemos isso em memória desse dia em memória desse sofrimento em memória do que Jesus fez por nós naquela cruz então vamos trazer a memória aquilo que nos traz esperança essa noite em nome de Jesus Senhor nós te damos todo louvor essa noite meu Pai nós te bendizemos te adoramos Senhor te servimos porque tu tens sido um Deus bom tu tens cuidado de nós tens guardado a nossa casa os nossos filhos guardado no Senhor debaixo das tuas asas e essa noite Senhor é uma noite de gratidão a ti Senhor nós queremos te agradecer Senhor por aquilo que tu fizeste por nós na cruz queremos te agradecer meu Pai porque tu não desististe se tu fosse até o final decidiste morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos viver a tua vida para que nós pudéssemos desfrutar Senhor da tua presença para que nós pudéssemos Senhor viver uma vida reinar na terra Senhor então essa noite nós queremos comer Senhor em memória Senhor a tua morte de cruz mas com um coração grato Senhor com um coração repleto de gratidão porque até aqui tu nos trouxeste em paz em graça e em segurança Senhor Senhor recebe a gratidão do nosso coração nessa noite em nome de Jesus em nome de Jesus consagramos Senhor esse pão a ti consagramos Senhor aos céus essa noite e repartimos o pão nesse lugar meu Pai em memória a ti o que tu fizeste na cruz em nome de Jesus Senhor participe querido em nome de Jesus Pai obrigado Senhor obrigado por essa noite tão maravilhosa Senhor obrigado pelo sangue do teu filho derramado por nós Senhor obrigado Senhor porque o Senhor tem tanta misericórdia de nós obrigado Senhor porque o Senhor não desistiu de nós Senhor quando olhamos para dentro de nós vemos tanto tanto a ser feito ainda Senhor mas como o pastor José ele falou Senhor nós queremos olhar para nós e reconhecer diante do Senhor nós somos indignos Senhor mas mediante o teu sangue derramado naquela cruz nós reconhecemos que fomos comprados pelo Senhor o mérito a honra é tua a glória é tua foi o Senhor que nos resgatou foi o Senhor que derramou seu sangue e pagou o preço para estarmos nessa mesa Senhor na mesa da comunhão a mesa do teu reino Senhor obrigado por esse sangue Senhor esse sangue derramado por nós muito obrigado porque é esse sangue correndo no teu corpo que leva a vida Senhor e nós hoje somos o teu corpo Senhor que esse sangue corra o corpo todo trazendo vida traga vida a essa igreja Senhor aos nossos irmãos que haja cura Senhor esse sangue essa vida cura cure todos nós da lepra do nosso orgulho Senhor nós reconhecemos Pai não merecemos mas por causa do teu sangue nós somos chamados para essa mesa agora querido troque esse esse cálice com no mínimo umas três pessoas se pegou por causa do teu sangue Nós passamos o amor E o dia Ele nos deu Pelo sangue no cavalo Sua vida trouxe a nós A aliança do Senhor Eu tenho com você Não existem mais barreiras Do meu ser Eu sou livre pra te amar Pra te aceitar E para te pedir E não há meu irmão Eu sou um Eu sou um Com você O amor do nosso pai Somos um Bate continência pro seu irmão aí Bate continência pro seu irmão Eu sou um Com você Não tenha vergonha não Não tenha vergonha não